Olá pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Quem fala aqui com vocês é o Zeca e hoje eu trago pra vocês a sexta parte de Black Meat Wukong. Pessoal, antes de deixar o vídeo rolar, eu quero trazer uma breve explicação pra vocês de um incidente que aconteceu comigo enquanto eu tava gravando. Eu já tava no terceiro capítulo já, já tava bem avançado até. E aconteceu de eu tá gravando lá normal e acidentalmente eu desliguei o videogame sem encerrar a gravação, sendo assim eu perdi mais ou menos uma hora de gameplay. Então pessoal, eu tive que reiniciar a jornada desde o começo, sendo que daí eu não gravei até aquela parte, né, claro. Só gravei algumas coisas que eu havia deixado pra trás, ou seja, por um lado foi até bom isso ter acontecido, porque com a ajuda de uma colega, a Lu Gamer, que eu vou deixar o perfil do Instagram dela aqui, linkado, pra vocês seguirem ela se vocês quiserem, que ela posta bastante coisa de jogos. Ela me falou de um boss que ela tinha achado, um boss secreto, que eu não tinha achado, na verdade. E teve mais coisas que eu deixei pra trás também, aqui no capítulo 2. E lá no capítulo 1 eu também falhei em uma parte, que mais pra frente eu vou explicar pra vocês também. É uma parte que a gente tem que trocar três sinos pra liberar um chefe lá que eu não tinha feito por falta de atenção também. Então, por um lado, foi até bom eu ter perdido essa gravação, porque consegui trazer mais conteúdo, no caso, pra vocês. Então, vocês vão ver em alguns vídeos que o meu personagem vai estar mudando de roupa. E se caso vocês não entendam, é porque em uma jornada eu tava com uma roupa já, e em outra jornada eu estava com outra. Vão ter roupas diferentes. Como eu deixei muita coisa pra trás, a primeira vez que eu joguei eu tava mais fraco. Ou seja, na segunda vez que eu joguei, que eu tava fazendo essas quests, esses bosses secretos, eu já tava mais upado, mais forte, com outras roupas. Então, essa vai ser a diferença que vocês vão notar nos vídeos próximos, tá bom, galera? Mas não é tanta coisa assim, tá? É só, tô trazendo essa explicação pra não deixar tão confuso pra vocês. Valeu? Aproveitem o vídeo. 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 Zizzo parney e eu tou Fungi, Fungi Se inscreva no canal. O que é que eu me quero Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, eu me deixe de ver. Por favor, por favor, por favor. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.